Olá pessoal se inscrevam no canal e ativem o sininho. O tempo está se esgotando para aqueles que se preocupam com a liberdade. O gerente de um café favorito me disse ontem que sua conta de eletricidade, atualmente 900 libras esterlinas, 5.460 reais, por mês, aumentará para 2.800 libras esterlinas, 17.920 reais, a partir do próximo mês. Isso não será incomum. As contas de energia em todos os lugares, literalmente, em todo o mundo vão triplicar. Um litro de gasolina ou diesel em breve custará mais de 2 libras esterlinas, 12 reais e 80 centavos. Carregar um carro elétrico vai custar o triplo. Espere que as contas de alimentos dobrem nos próximos seis meses. Pelo menos o dobro. Milhares de cafés e pequenas empresas vão fechar no próximo mês. Impostos locais, contas de energia crescentes. Custos crescentes de materiais e mão de obra, e taxas de estacionamento que estão dobrando em todos os lugares devastarão o que resta da High Street. O desemprego vai disparar. Na Itália, um artigo de um jornalista respeitado foi removido da internet. O artigo relatou que o think tank americano conhecido como Hand Corporation, planejou a estratégia por trás do ataque à Rússia em 2019. O jornalista afirmou que o objetivo era exagerar e desequilibrar a Rússia. A mídia está fazendo tudo o que pode para incitar o ódio aos russos e o amor pela Ucrânia. Disse que soldados ucranianos gritam, Deus salve a rainha, enquanto disparam mísseis feitos pelo Reino Unido contra tanques russos. A família real britânica realmente tomou uma posição política em apoio à Ucrânia. Nunca confie em um russo, disse meu tio Jack quando eu tinha 8 anos. A vida era muito mais simples naqueles dias. Eu me pergunto o que meu tio Jack pensaria do mundo bizarro e corrupto que agora habitamos. Não confio nos russos. Eu não emprestaria a Putin meu segundo melhor cortador de grama. E eu não daria carona a ele em uma noite escura, mas comparado ao Shabbabies, ele é um guia turístico. Mas também não confio em ninguém e nenhum governo. Não confio em ninguém que trabalha para qualquer governo. Não confio em ninguém que está sendo pago pelos governos, como jornalistas tradicionais. Vivemos em um mundo onde nada é o que parece ser. O governo do Reino Unido importa toneladas de árvores cortadas para que possam alegar que estão produzindo eletricidade sem usar combustíveis fósseis. Mas o mesmo governo proíbe queimadores de lenha para impedir que os moradores se mantenham aquecidos quando a eletricidade e o gás são desligados. Eu li inúmeras histórias semelhantes vindas do Canadá e da União Europeia, então é claramente parte da agenda do culto loucura. Na Irlanda, o governo aparentemente afirmou que o Estado delimitará o direito à propriedade privada, onde for necessário para assegurar o bem comum. Lembre-se, você não possuirá nada e será feliz é o mantra da Grande Reinicialização. Sky News Austrélia A Grande Reinicialização é uma das maiores ameaças à democracia e à liberdade. O deputado independente Craig Kelly diz que a Grande Reinicialização é uma das maiores ameaças que enfrenta nossas liberdades e nossa democracia. Temos um grupo de elites globais que assumiram todas essas burocracias da ONU, que em sua essência são marxistas e socialistas, disse ele ao apresentador da Sky News Corey Bernard. Temos que chamar a atenção para o que é, e temos que resistir muito, muito duro. De acordo com Kelly, estamos vendo as mesmas táticas, usadas com a pandemia, e com o susto do aquecimento global. É tudo sobre sensacionalismo, criando essas graves ameaças em algum momento no futuro, criando pânico na sociedade. Esperando que as pessoas realmente entreguem suas liberdades e esperando que políticos fracos entreguem a soberania de sua nação a esses burocratas sedentos de poder, da ONU. Os suprimentos de alimentos estão acabando, mas eles querem tornar ilegal o cultivo de seus próprios vegetais ou a criação de algumas galinhas. Tudo o que está acontecendo está acontecendo intencionalmente. Você teria que ser tão estúpido ou tão preconceituoso, quanto um funcionário da BBC em negação para pensar que as coisas estão acontecendo por mero acidente. Os políticos agora são apenas testas de ferro de conspiradores bilionários, que não estão satisfeitos com suas riquezas. Eles querem tudo, todo o dinheiro e todo o poder. Vivemos em um mundo onde tudo está destinado a ficar muito, muito pior. E lembre-se, nada acontece por acaso. Será por exemplo, um acidente que a educação no Reino Unido seja tão pobre que metade da nação com menos de 30 anos não saiba ler, escrever ou fazer contas simples. Escolas e até universidades criaram milhões de idiotas que aceitarão qualquer lixo com que sejam alimentados. Para aqueles de nós que se preocupam com a liberdade, temo que o tempo esteja acabando. A única maneira de vencermos esta guerra é espalhar a verdade o mais rápido e o mais amplo possível. Se gostou do vídeo se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.